O programa Saber Direito desta semana é com o professor Luciano Andrade Pinheiro e o curso é sobre Direito Autoral. Se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Luciano Andrade Pinheiro, sou professor de Direito Autoral e advogado em Brasília. Hoje a gente vai tratar de um tema do Direito Autoral, que é o objeto. O que é que é protegido pelo Direito Autoral? Quais são os requisitos necessários para a proteção do Direito Autoral? O que faz uma obra, a exteriorização do pensamento, ter esse status de obra intelectual protegida pelo Direito Autoral? A gente já viu na aula anterior que o Direito Autoral se preocupa com a exteriorização do pensamento. A exteriorização do pensamento com finalidade estética, não utilitária, que é da área da propriedade industrial. O Direito Autoral, ele se preocupa, então, com o fruto do pensamento humano, o fruto da genialidade humana. E aí, com essa frase, a gente já estabelece a primeira questão. Só o ser humano é capaz de produzir obra intelectual protegida pelo Direito Autoral. É muito comum se dizer que só a pessoa física, e isso está na lei de Direito Autoral, só a pessoa física é titular de Direito Autoral, só ela pode criar, porque só ela pensa. Se só ela pensa, só ela pode, a pessoa física, exteriorizar o pensamento. Então, a primeira coisa, o primeiro critério que a gente vai estabelecer é esse. Pessoa física, só a pessoa física pode ser titular de Direito Autoral, porque só ela pensa, e o objeto do Direito Autoral é a exteriorização desse pensamento com finalidade estética. Disso aí, a gente descarta, por exemplo, as obras realizadas, se é que a gente pode chamar de obra, dentro do Direito a gente não pode, mas aquilo que é produzido, por exemplo, por um computador, sozinho, ou uma máquina fotográfica que é colocada no automático para tirar fotos, por exemplo, ou um quadro que é pintado por um animal, por um macaco. Nada disso é protegido pelo Direito Autoral. Os sonhos da natureza, vejo, tenho filhos pequenos, vejo que está à venda no mercado, por exemplo, CD com cantos de pássaros gravados. Isso não é uma obra intelectual. Isso não é protegido pelo Direito Autoral. Qualquer um pode copiar, por exemplo, essa obra intelectual, porque essa obra, se é que a gente pode chamar de obra, porque não existe esforço intelectual. O que o Direito Autoral quer é que o homem pense, exteriorize esse pensamento, que esse pensamento ganhe uma forma, tangível ou intangível. Daqui a pouco a gente vai ver que existem formas intangíveis de obras, suportes intangíveis de obras, que merecem proteção do Direito Autoral. Antes de saber qual é, de fato, o objeto do Direito Autoral, a lei traz alguns elementos que precisam ser analisados daquilo que não é protegido pelo Direito Autoral. E a gente pode começar por isso. Começando pelo que não é protegido pelo Direito Autoral, a gente vai criando uma base para compreender o que é protegido. Quais são os requisitos necessários para a proteção pelo Direito Autoral? O primeiro inciso lá do artigo 7º da Lei de Direito Autoral, que diz que não é protegido pelo Direito Autoral, é o seguinte. A ideia... Ué, professor, mas por que a ideia não é protegida pelo Direito Autoral? Porque a ideia, enquanto pensamento não exteriorizado, ela não pode ser apropriável por ninguém. Enquanto está na sua cabeça, enquanto está na cabeça do criador intelectual, ela não pode ser apropriada por ele. Ela tem que ser exteriorizada, ela tem que ser materializada, ela tem que sair da cabeça, ir para uma folha de papel, ir para uma voz, ir para uma tela de artes plásticas, ir para uma escultura, mas enquanto ela está na cabeça da pessoa, ela não é protegida pelo Direito Autoral. E por que isso? Como eu disse, a ideia, o pensamento, ele tem que ser exteriorizado, ele tem que ganhar o mundo, ele tem que sair da cabeça, sair do pensamento humano e passar para o mundo. A partir desse momento, a gente vai ter a proteção. Também está lá no artigo 8º da Lei de Direito Autoral, as regras de jogo, regra de jogo, plano, método. Por que que regra de jogo, plano, método, não é protegido pelo Direito Autoral? Vamos pegar um exemplo mais claro, uma regra de um jogo. Quando eu vou descrever a regra de um jogo, eu só posso fazer de uma forma ou de pouquíssimas formas. Eu não tenho espaço para genialidade, para criatividade dentro de uma regra de jogo. A regra de jogo, ela é, quanto mais precisa ela for para descrever como vai se dar aquele jogo, melhor ela vai ser. Então, eu não tenho espaço para criar, eu não tenho espaço para modificar, não tenho espaço para imprimir originalidade em uma regra de jogo. É por isso que o Direito Autoral não protege. Porque o que o Direito Autoral quer é que a ideia seja expressa de uma forma criativa, de uma forma original, que ela contenha elementos, que ela contenha elementos que diferencie aquela expressão do pensamento de uma outra pré-existente. E eu não consigo fazer isso na regra de jogo. Se eu colocar dez pessoas para fazerem, descreverem uma regra de um jogo, eu vou perceber que as dez vão fazer regras daquele jogo, daquele determinado jogo, de uma forma absolutamente próxima uma da outra. E o Direito Autoral não quer saber disso. O Direito Autoral quer saber daquilo que acresce, daquilo que acrescenta ao acervo comum, daquilo que soma ao que já existe. E eu não tenho espaço para isso dentro das regras de jogo. Um outro elemento que a gente vai ter, e esse é fundamental, principalmente para a gente que opera na área do direito, são os textos de lei, tratados, decisões judiciais e atos oficiais de uma maneira geral. O Direito Autoral não protege esse tipo de produção intelectual. É uma produção intelectual? É evidente que sim. Uma sentença, um acórdão, um texto de lei, é produzido por alguém que pensou, que criou, que escreveu, que se esforçou intelectualmente para produzir aquilo, mas o Direito Autoral, a despeito disso tudo, não protege. E qual é a razão para isso? É bastante simples. O Direito Autoral, ele é uma forma que o autor tem de controlar a publicação da obra, de controlar a circulação daquilo que ele cria. Estabelecendo esse controle em torno da obra, que dia ela vai ser publicada, como ela vai ser publicada, como ela vai ser vendida, por quanto ela vai ser vendida. O autor cria em torno de uma obra, em torno da obra que ele produz, um controle sobre a publicação. E sobre a própria publicidade da obra, o autor pode decidir se a obra vai ser publicada, quando ela vai ser publicada, qual a forma que ela vai ser publicada, se ela vai permanecer publicada, ou se ele vai retirar ela de circulação. Isso é absolutamente incompatível com o princípio que a gente tem em direito administrativo, em direito público, da publicidade dos atos oficiais. Uma sentença, quando ela é publicada, ela tem o efeito de dar a solução da LIDE entre as partes, entre autor e réu, mas ela tem um efeito pedagógico também. Pedagógico no sentido de que ela se torna pública, e ela tem que se tornar pública, e o mais conhecida possível, para evitar que pessoas que estejam envolvidas em uma LIDE semelhante àquela, litiguem. Na medida em que a sentença resolve o direito, resolve um LIDE entre duas pessoas, e isso é colocado em uma folha de papel, e é divulgado para toda a sociedade, aquele que tem uma LIDE semelhante vai se sentir ou tentado, na medida em que o autor for vencedor, ou então recuar no próprio litígio, de ajuizar uma demanda, porque tomou conhecimento de que o judiciário decide aquela LIDE daquela forma. Se eu admitisse que o direito, se o direito admitisse que o juiz, o desembargador, o membro do Congresso Nacional, de uma Assembleia Legislativa, tivesse controle sobre o texto que ele produz, imagine como seria difícil que essa produção intelectual circulasse. É por isso que a gente costuma dizer, e a lei é muito clara nesse sentido, que não existe direito autoral sobre sentença, sobre acórdão, sobre ato oficial, sobre texto de lei, porque ele é incompatível com a publicidade que se deve dar a esses atos. O direito autoral, na medida em que é um controle sobre aquilo que o autor produz, ele se torna, então, incompatível com essa publicidade exigível nos textos de tratados oficiais. Outra coisa que o direito autoral não protege, o direito autoral não protege o nome, o direito autoral não protege o título isolado. Por que o nome? O nome de uma pessoa, a designação de uma pessoa, seja ela o nome próprio, o nome civil ou um pseudônimo, não é protegido pelo direito autoral. O direito autoral protege obra intelectual. O nome de uma pessoa não é uma obra intelectual. Seja ela, pode ser o mais criativo possível, e o brasileiro é pródigo nesse assunto, de dar nome às pessoas, aos filhos. Vou dizer, nem só o brasileiro não. A gente viaja para outros países e percebe também que existe uma criatividade grande na produção do nome das pessoas. cria-se nomes, enfim, elaborados, nomes diferentes, mas o direito autoral não se preocupa com isso. Pelo motivo também de que, na medida em que o direito autoral promove um controle pelo autor daquilo que ele produz, imagine se alguém fosse controlar o próprio nome. Isso envolveria, inclusive, o poder de não deixar que ninguém tivesse o mesmo nome, o que é um... se a gente pensar numa situação dessa, seria um verdadeiro absurdo. E o título isolado, por seu turno, é uma... o título isolado não é uma obra. O título isolado é um projeto de obra. Quando ele se tornar uma obra, no momento que eu escrever o título, e a partir desse título eu escrever a minha obra, esse título se agrega à obra, e aí, a partir desse momento, ele vai ser protegido. Enquanto ele for só o título, ele não é protegido, porque o título, enquanto isolado, não tem a possibilidade de se gerar direito e de... não há criatividade nem originalidade suficiente em um título, por mais elaborado que ele seja, para gerar direito sobre aquela expressão, sobre aquela frase, sobre aquela palavra. palavras isoladas também, não existe direito autoral sobre palavras, eu tenho direito autoral sobre manifestação do pensamento, composição, sobre forma de expressão, sobre um conjunto de palavras, mas não uma palavra isolada. Mais uma vez, se o direito autoral promove um controle, imagine se alguém fosse ter direito autoral sobre palavras isoladas, por mais inovadoras e por mais originais que elas fossem, por mais criativas, por mais novas que elas fossem, eu teria uma limitação, por exemplo, do uso das palavras. E não é isso que o direito pretende. O direito pretende proteger uma forma de expressão composta, uma forma de composição complexa suficiente para que se reconheça naquela produção um esforço intelectual necessário para que se garantia ao autor um controle, um direito sobre aquilo que ele produz. Voltando um pouco aqui na questão das sentenças, dos atos oficiais e das acórdãos, enfim, texto de lei, há uma discussão no judiciário, já houve essa discussão no Superior Tribunal de Justiça e, vira e mexe, você encontra um processo onde se discute a questão da petição do advogado. A petição do advogado, se ela é protegida ou não é protegida pelo direito autoral. Esse primeiro impeditivo que nós vimos na questão das decisões judiciais, a gente não teria na petição do advogado, por exemplo. Não é necessária a publicidade no sentido de circular, de se tornar conhecido a petição do advogado. O que é necessário de se tornar conhecido é o texto de lei, a sentença ou a corda. Mas a petição do advogado, não necessariamente, apesar do processo ser público, eu não tenho necessidade de dar publicidade à petição do advogado, seja a petição inicial, seja a defesa, seja um recurso. E, portanto, e é muito comum também que advogados utilizem de petições de outros advogados para produzir a sua própria ou para escrever bastante parecido. O judiciário chegou a uma conclusão, digamos assim, no meio termo. Se se conseguir reconhecer na petição do advogado elementos originais e de criatividade, deve-se, sim, proteger a petição. É difícil? É difícil. Porque existe um limite para a produção da petição. O limite da LIDE, o limite do que está sendo discutido no processo. não há muito espaço para a criatividade, mas isso é possível. Me parece que há uma pergunta. Agora vamos ouvir do aluno. Quais são os requisitos para a proteção da lei de direito autoral? Nós vamos entrar nesse assunto exatamente nesse momento. Já vimos o que não é protegido pelo direito autoral e agora vamos analisar quais são os requisitos para a proteção. a primeira posso fazer um resumo aqui. A gente vai precisar que o ato, que o pensamento exteriorizado, ele seja humano, que ele seja exteriorizado de fato. Eu preciso que ele tenha originalidade, eu preciso que ele tenha criatividade. Esses são os requisitos básicos para a proteção do direito autoral. Agora vamos compreender, nós vamos compreender o que é cada um desses requisitos. e o primeiro deles, a gente precisa saber o que é ser original, o que é que faz um pensamento ser original, a exteriorização do pensamento ser original para cumprir o primeiro requisito da lei de direito autoral para a proteção. Originalidade não é sinônimo de novidade. O que originalidade, novidade é requisito para a proteção da propriedade industrial. Eu não consigo registrar uma marca se ela não for nova. Eu não consigo registrar uma patente de invenção, uma invenção em forma de patente, se ela não for absolutamente nova. Ela tem que ser... Não pode ter existido no mundo nada parecido, nada igual, para que eu tenha o direito na propriedade industrial. O direito autoral não se preocupa com isso. o direito autoral quer saber se há traços característicos diferenciadores entre uma obra e outra. Isso é muito importante se compreender para que se estabeleça que para ser autor não é necessário para ser autor e para ser titular de direito sobre uma obra intelectual. Não é preciso, a lei não exige que você invente nada, que você absolutamente tire o que não existe no mundo e transporte para um papel. Não é isso que a lei exige. A lei exige que você seja original. O que é, então, essa originalidade? É o esforço que o autor vai ter de produzir algo que seja diferente daquilo que já existe. Esse é o conceito de originalidade. É muito comum na literatura, por exemplo, as referências. Eu tenho referências, por exemplo, e para ficar num exemplo bem atual, porque falecido há pouco tempo, é Ariano Soassuna. Ariano Soassuna tem um livro chamado Alto da Compadecida. Nesse Alto da Compadecida, há uma passagem onde você identifica uma garantia que um dos personagens dá por uma dívida de uma tira do couro das próprias costas. Olha esse elemento. Pensem, gravem esse elemento. O personagem, ele dá em garantia uma dívida, um empréstimo que ele faz de dinheiro, uma tira do couro das próprias costas, ou seja, um pedaço da sua própria pele é a garantia que ele dá. Esse mesmo elemento, você vai encontrar no Mercador de Veneza de Shakespeare, onde um personagem também dá em garantia de uma dívida contraída um quilo da sua própria carne, uma libra da sua própria carne para ser mais preciso. Vejam que Ariano Soassuna ele pega alguma coisa que já existia, acrescenta um elemento criativo àquilo que já existia e transporta para o papel na forma de um alto, na forma de uma peça teatral, é algo original. É novo no sentido de novidade? Não, não é novo, Shakespeare já tinha escrito, mas a gente vai ter uma originalidade, a gente vai ter um esforço intelectual diário no Soassuna para criar em cima daquilo que já existe. Os exemplos são muitos, tem um que eu gosto muito, que a gente pode citar, que é o livro O Senhor dos Anéis, de um autor chamado Tolkien. Esse livro fez um grande sucesso porque ganhou as telas do cinema e trata de um anel que dá o poder de invisibilidade e que ao mesmo tempo que dá o poder de invisibilidade consome aquele, consome aquela pessoa que o usa, consome porque dá um poder inimaginável a essa pessoa. Isso é novo? Não é novo. Isso é original. Tolkien pegou esse mote, pegou esse tema e escreveu uma história de, digamos assim, de realismo fantástico em torno dela com personagens originais, com personagens enfim, criativos. Mas a história do anel que torna o poder, que dá o poder de invisibilidade não é novo. isso está lá na República de Platão. Um dos diálogos que se trava dentro era justamente o seguinte, onde se discutia a justiça, onde se discutia a honestidade e alguém dá esse exemplo. Imagine que uma pessoa que tem um poder, um anel com o poder de torná-lo invisível. Essa pessoa vai continuar sendo justa? Essa pessoa vai continuar sendo honesta ou ela vai ser consumida por aquele poder? Veja que está lá na República de Platão, reaparece aqui em Tolkien. Para o direito autoral, isso basta? Basta. Isso não é plágio, isso não é cópia, isso é um trabalho original que o Tolkien teve e que é baseado, inspirado em uma outra obra. Isso é bastante comum. um outro exemplo que a gente pode dar e esse também eu gosto muito é de um conto do Machado de Assis chamado Missa do Galo. Esse conto, Missa do Galo, é um conto bastante conhecido de Machado de Assis. A história é contada sob a perspectiva de um personagem e não vou contar a história para não me alongar e para que vocês tenham a oportunidade, inclusive, depois de procurar esse conto porque vale a pena ser lido. Quem não leu ainda. mas quem já leu vai se lembrar. Ele conta a história a história contada com base na voz de um personagem. De um personagem. Uma outra escritora, Nelly Dapion, escreveu um outro conto ambiental, com o mesmo ambiente, com os mesmos personagens, só que sob a ótica de um outro personagem. Ela deu voz a um outro personagem. A forma de expressão é diferente. Tudo dentro da obra é diferente. Os únicos elementos de conexão entre as obras são os personagens e o ambiente. E, é claro, a situação que está sendo vivida por eles. essa obra de Nelly Dapion é original para o direito autoral? Sim. Ela não... Em absoluto, ela não é plágio. Ela é uma obra que revela um esforço criativo e um esforço que a gente percebe que foi inspirado na obra de Machado de Assis. Existem livros e tem um livro que eu gosto muito chamado A Angústia da Influência do autor americano, crítico literário, chamado Harry Bloom. E, nesse livro, ele trata do tema influência. Como não é um livro de direito, mas é um livro de literatura, de crítica literária, mas ele diz como a literatura trata com a influência. e, para o direito autoral, a influência, ela é irrelevante. Eu não quero saber, o direito não quer saber se o autor criou aquilo de uma forma absolutamente nova ou se ele criou aquilo com a influência baseada em outros autores. Basta para o direito autoral que se identifique isso, que se identifique originalidade. e, como é que eu identifico a originalidade nas obras? Como é que eu vou identificar essa originalidade? Primeiro, fazendo uma comparação entre aquela que se diz, aquela que está se colocando a análise e uma outra pré-existente. Se eu identificar que tem elementos ali que diferenciam aquela obra de uma outra, eu vou ter uma obra intelectual protegida. Aliás, eu vou ter duas, a primeira e a segunda. Existem graus de originalidade. Existem graus de originalidade. O que o direito exige é um mínimo de originalidade. Eu não preciso ser muito original, basta que eu seja um mínimo de original. Tenha um mínimo de originalidade. Os temas em direito, os temas na literatura, na música, eles são recorrentes. Eles são recorrentes. O direito autoral não se preocupa com isso. Ele não vai proteger um tema específico. O tema traição, o tema amor, o tema, enfim, guerra, isso não é da preocupação do direito autoral. O que o direito autoral quer saber é se a composição, se o texto que foi escrito com base naquele tema, se ele tem elementos originais suficientes para a proteção. O segundo o segundo elemento que a gente precisa analisar é a criatividade. O que é criatividade? Criatividade é esforço intelectual. Criatividade é aquilo que o autor produz, que acrescenta ao acervo comum. É aquilo que ele adiciona ao que já existe. é aquele elemento onde você vai perceber a mão do autor. Isso é muito perceptível, é muito visível, por exemplo, nas obras de artes plásticas. Se você pegar um quadro de Juan Miró e apagar o nome dele ou tirar, tampar o nome dele e pedir a alguém que conheça o mínimo de arte que identifique aquele autor, a pessoa vai identificar, vai dizer esse quadro é de Miró. Pode até não estar familiarizado com todas as obras, mas pelo menos vai identificar naqueles traços característicos a mão daquele determinado autor. Traço característico, esse é um elemento fundamental para se compreender criatividade. A obra precisa ter um traço que identifique aquela determinada criação intelectual como sendo daquele determinado autor. eu só falei de autores famosos até agora. Falei de Tolkien, falei de Shakespeare, falei de Ariane Soassona, falei de Harry Bloom, falei de Juan Miró. É preciso ser famoso para que a obra seja protegida? Em absoluto, não. O direito autoral, para o direito autoral, a qualidade estética da obra e a fama do autor são absolutamente irrelevantes. O direito autoral vai produzir tanto uma obra que o mercado ou os críticos literários, os críticos de arte entendam como uma obra irrelevante, como uma obra ruim. O direito autoral vai conceder a mesma proteção a uma obra de um autor famoso, a uma obra que a crítica que se entenda, a crítica literária, a crítica artística, entenda como uma obra relevante, uma obra importante, enfim. Um outro elemento de criatividade que nós precisamos entender é o seguinte. Na medida em que criatividade é traço característico resultado de um esforço intelectual, nós vamos compreender, se analisarmos essa expressão que eu acabei de dizer, no seguinte sentido. O esforço econômico, o esforço físico, ele não é recompensado pelo direito autoral. Isso é bem importante, isso é bem importante. Não importa por o direito autoral o quanto se gastou para produzir algo, o quanto suor da testa, isso é uma expressão americana, que aparece em decisões judiciais relativas a direito autoral, o suor da testa, ele é irrelevante para o direito autoral. Não importa para mim saber quanto uma pessoa gastou para produzir aquilo, não importa saber quanto a pessoa se esforçou fisicamente para produzir aquela determinada coisa que ela pretende seja protegida pelo direito autoral. O que o direito autoral quer é o esforço intelectual, o esforço intelectual direcionado com finalidades estéticas, pode ser da artes plásticas, pode ser da literatura, pode ser da música, pode ser do cinema, pode ser da fotografia, pode ser da arquitetura. Arquitetura, por exemplo, é a obra arquitetônica, é uma obra que pode ser protegida pelo direito autoral. Eu não gosto de usar a expressão a obra de arquitetura é protegida pelo direito autoral, porque nem toda obra de arquitetura, nem toda produção de um arquiteto vai ser protegida pelo direito autoral. É preciso que eu identifique originalidade, é preciso que eu identifique criatividade, esforço intelectual e traços característicos diferenciadores de uma obra pré-existente para que ela seja protegida. E esse mesmo raciocínio vai servir para qualquer tipo de produção intelectual que se deseje produção, seja num texto, seja numa música, seja nas artes plásticas, seja no âmbito da arquitetura, enfim. Me parece que tem uma outra pergunta e vamos fazer uma pausa agora para responder. Para proteger uma obra intelectual é necessário o registro? Essa pergunta é ótima, porque eu não falei no registro até agora, porque não é necessário registrar uma obra para se ter proteção. Isso é uma confusão muito comum que se faz. Para eu ter direito sobre uma marca, sobre uma patente, isso a gente viu na primeira aula, é absolutamente necessário o registro para o direito autoral, não. O registro é facultativo. Eu posso registrar minha obra na Biblioteca Nacional, eu posso registrar minha obra num cartório de títulos e documentos, eu posso, mas eu não sou obrigado. Aquilo vai me fornecer um elemento exclusivamente de prova da minha criação, da minha produção intelectual, mas aquilo não me concede o direito. o que me concede o direito é exclusivamente a exteriorização do pensamento. No momento que eu tiro da minha cabeça a minha ideia e transporto ela para um papel, para uma partitura, para uma tela de obra de artes plásticas, enfim, para uma escultura, eu vou, a partir daquele momento, daquele exato momento, eu vou ter a proteção daquela obra e a titularidade será de quem criou aquela obra. voltando aqui um pouquinho, eu tenho um elemento também dentro da criatividade, eu estava dizendo que o suor da testa, ele não é um elemento, ou seja, o esforço físico, ele não é um elemento de análise para a proteção de direito autoral. tem um exemplo num livro que eu gosto muito que é o seguinte, o escultor que pretende fazer uma escultura numa pedra, ele pode pedir a alguém para fazer o primeiro, quebrar as primeiras arestas daquela pedra. Essa pessoa que teve aquele esforço físico inicial de quebrar as primeiras arestas de uma pedra não é autor intelectual, muito menos coautor daquele que vai finalizar o trabalho, daquele que vai tirar, que tirou do seu pensamento o esforço intelectual de transformar uma pedra numa obra de arte. O elemento criatividade também é uma diferenciação que se faz entre arte, por exemplo, e artesanato. O artesanato, ele não tem o elemento de criatividade. Por que que não tem o elemento de criatividade? O artesanato, pela própria concepção do que vem a ser isso, artesanato, é uma reprodução, uma cópia de alguma coisa que já foi feito ancestralmente. É um objeto que vem de uma cultura, seja ela indígena, seja ela regional, ela vem aquele elemento sendo copiado, sendo reproduzido pelas pessoas e quanto mais fiel ao original, quanto mais fiel ao original, melhor é o artesanato. Ora, se do direito autoral a gente quer que o autor acresça que o autor acrescente alguma coisa ao que já existe, a gente tem uma diferença clara entre o que é artesanato e entre o que é arte para o direito autoral. O direito autoral protege arte, não vai proteger artesanato justamente por faltar ao artesanato esse elemento criativo, esse elemento de esforço intelectual inovador ou de originalidade. A gente tem algumas obras que podem ser mencionadas que têm algumas particularidades. A primeira delas que a gente tem é a obra são textos, textos literários, artísticos e científicos. É assim que o artigo 7º da lei de direito autoral trata, textos literários, artísticos e científicos. mas a primeira pergunta que pode surgir com relação ao texto é o seguinte, mas o direito autoral não protege, não é a arte, não é a finalidade estética, como é que eu produzo, como é que eu vou proteger um texto científico? Veja, quando eu digo com a finalidade estética, eu não quero com isso dizer que o direito autoral só se preocupa com aquilo que é belo, a finalidade estética de um texto, da proteção de um texto científico, quando a lei protege o texto científico, é o próprio texto, é a composição do texto, é a organização das palavras, das frases, dos parágrafos, não é o conteúdo do texto, o texto pode descrever uma reação química, o texto pode descrever um conceito ou pode estabelecer um conceito dentro do direito, seja ele direito autoral, constitucional, ninguém olha para aquilo e acha aquilo bonito, acha aquilo belo, não é verdade? As pessoas olham para aquilo e reconhecem dentro daquele texto originalidade e criatividade independente do seu conteúdo, independente do que está por trás daquilo, do que ele está descrevendo, do que ele está contando, do que ele está relatando, enfim, o direito autoral vai se proteger, então, quando eu digo que ele protege o texto literário, artístico e científico, ele vai proteger a composição, a forma de expressão, o conjunto das palavras, das frases, dos parágrafos. Um outro tipo de obra que tem que tem uma particularidade são sermões, são as alocuções, as conferências, as aulas. Há direito autoral também sobre aquilo que é transmitido, o pensamento que é transmitido por meio da voz, que é o que acontece com o sermão, com uma aula, com uma conferência, com uma palestra. O direito autoral reconhece no autor daquele sermão, daquela aula, daquela palestra, direito intelectual, direito autoral, se na aula, se no sermão houver elementos necessários que identifiquem criatividade e originalidade naquela obra. Não é toda aula, não é todo sermão, não é toda palestra que tem direito autoral, que vai incidir direito autoral, vai incidir direito autoral, alguém vai ser titular, se dentro daquela obra eu conseguir identificar elementos de originalidade e de criatividade. Se não tiver, não vai ser protegido. Não é necessário que essa obra intelectual, que se expressa por meio da voz, ela seja fixada para ser protegida. Muito pelo contrário. Por vezes, a fixação dessa obra intelectual, que é expressa por meio da voz, é a própria violação do direito do autor. Na medida em que eu estou dando uma aula, eu estou proferindo um sermão, uma palestra, se eu não autorizar que aquilo seja filmado, que seja gravado, que seja reproduzido, de qualquer forma, vai estar nascendo uma violação ao meu direito de autor. é muito característico isso. Como eu disse, como eu não preciso de registro, a obra nasce no momento em que eu exteriorizo ela, e eu exteriorizo por meio da minha voz, quando eu estou fazendo um sermão, quando eu estou dando uma aula, eu estou exteriorizando uma obra intelectual por meio da minha voz, e para que haja fixação dessa minha obra num suporte, seja ele num vídeo, seja ele numa fita, é necessário que haja autorização minha, se não autorização, há violação de direito. É somente necessário, então, que eu exteriorize, não preciso fixar em um suporte tangível, a voz é um suporte, a voz é um suporte intangível, e a lei não me exige que o suporte seja tangível, que seja material, que eu pegue, que eu possa repetir. Uma outra obra que a gente merece comentário são as composições musicais, também são obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, eu já disse isso aqui antes, as composições musicais elas têm um número extraordinário, e há uma, nas próximas aulas a gente vai conseguir perceber que há uma discussão, e isso é recorrente, exemplos concretos e atuais de acusações por exemplo de plágio em música, isso é muito comum, é muito mais comum você ver uma acusação de plágio por exemplo em uma música do que em texto, do que em arte plástica, do que em cinema por exemplo, a música se ela não for uma cópia, se ela não for plagiada de outra, se eu conseguir identificar elementos de originalidade e criatividade nela, ela será protegida pelo direito autoral e o seu autor terá todas as prerrogativas inerentes a essa proteção. obras audiovisuais, obras audiovisuais também são protegidas pelo direito autoral, basta que eu identifique em uma obra audiovisual, em um filme produzido, basta que eu identifique elementos de criatividade e originalidade, e quando é que eu não identifico isso? Imagine que você pega seu celular e filma as pessoas passando na rua, isso é uma obra intelectual protegida pelo direito autoral? Absolutamente não. Por que ela não é protegida pelo direito autoral? Porque você não vai conseguir identificar nessa obra, nesse vídeo, elementos de criatividade. Aquilo é uma reprodução servil da realidade, você não está acrescentando nada naquela realidade, naquela existência, você não está acrescentando nada, simplesmente você está fazendo uma reprodução servil da realidade, você está fazendo uma reprodução daquilo que já existe, você não está acrescentando nada, se não acresce nada, não é protegido pelo direito autoral. A mesma coisa a fotografia, a fotografia, qualquer fotografia é protegida pelo direito autoral, não, não é toda a fotografia que é protegida pelo direito autoral. Eu vou ter no direito autoral a proteção quando eu conseguir identificar na fotografia elementos que acresçam também ao acervo comum, elementos de originalidade e de criatividade. E aí, um exemplo claro, eu vou tirar meu passaporte, vou até uma, essas empresas que tiram foto e há uma reprodução ali da minha imagem, aquela fotografia, 3x4. Se eu for em 10 lojas, as 10 fotos vão ser absolutamente idênticas ou muito parecidas. Pode ter uma variação de claridade, uma variação pequena, mas que não identifica, eu não vou conseguir saber nunca quem é o autor daquela fotografia. e quando eu consigo ter um elemento de criatividade numa fotografia, do autor conseguir captar um momento único que não vai se repetir, um momento em que ele consegue enxergar uma beleza, um cunho estético naquela determinada imagem, eu vou ter então a proteção da fotografia. Então, nem toda fotografia é protegida pelo direito autoral, algumas serão se eu conseguir identificar esses elementos de criatividade e de originalidade. Eu tenho também outros tipos de obra que são protegidas pelo direito autoral, onde você vai identificar uma originalidade que a gente chama de derivada, originalidade derivada, que são as adaptações, são as traduções. O que é uma adaptação? Um livro, ele pode ser alguém pega aquele livro, escreve com base naquele livro um roteiro e transforma o que era livro numa imagem audiovisual, num filme. Eu vou ter o direito de autor sobre a obra literária, que incide sobre o livro, e eu vou ter o direito autoral sobre a obra audiovisual. Perceba que, normalmente, essas obras, elas têm titularidades diversas. O livro foi produzido por uma pessoa e o filme foi produzido por outra pessoa. Então, eu vou ter uma identidade de tema, eu vou ter uma identidade de personagens, eu vou ter uma identidade grande entre as duas obras, mas são obras que são independentes, elas são separadas. a gente vai ver numa terceira aula, numa quarta aula, perdão, que, para haver esse tipo de adaptação, é necessário autorização. Isso é um outro tema. Eu estou com outra pergunta agora, nós vamos responder. A ideia é protegida? A ideia, como eu disse no começo da aula, a ideia não é protegida pelo direito autoral. Não adianta você querer proteger aquilo que ainda está no seu pensamento, aquilo que ainda está na sua cabeça. Você tem que exteriorizar esse pensamento. Existe uma discussão no judiciário, não brasileiro, mas já vi decisões em judiciários da Europa e dos Estados Unidos também, da questão da ideia elaborada, que é aquela ideia, que é uma ideia ainda, mas que alguém botou no papel. É um projeto, é um plano, por exemplo, de um livro, é um plano de um filme, é um plano de alguma coisa que será obra no futuro, mas que não é obra ainda. É a ideia que quando ela sai da cabeça, ela vai para o papel, mas ela não é uma obra pronta ainda, ela ainda é um projeto, um plano, alguma coisa para se fazer obra. Isso é controvertido, é bastante controvertido, já vi decisões reconhecendo o direito sobre isso, sobre essa ideia elaborada, ou seja, aquilo que já sai da cabeça, mas que não é obra ainda, está exteriorizada num pedaço de papel, ou num plano, num planejamento, e já vi decisões também dizendo que não, que nem a ideia, mesmo a ideia sendo elaborada, mesmo ela é exteriorizada na forma de papel, se ela não for uma obra ainda, de fato, ela não será protegida pelo direito autoral. E voltando aqui para finalizar, eu tenho, como eu já disse, a obra de arquitetura, é a última obra que a gente vai tratar hoje, é possível proteger uma obra de arquitetura? É, é possível, a obra de arquitetura está prevista na lei de direito autoral. Toda obra de arquitetura, todo projeto arquitetônico, ele é protegido pelo direito autoral? Não, nem todo projeto arquitetônico. Eu posso dar um exemplo na nossa capital da República, em Brasília, e eu estou em Brasília neste momento, alguém que vê uma obra produzida ou criada dentro de Brasília com uma catedral, você consegue identificar na catedral de Brasília, naquele formato, ou no Congresso Nacional, você consegue identificar traços característicos, criativos e originais que diferenciam aquela obra arquitetônica de qualquer outra existente. Pode até ter parecida, mas pode até ter sido influenciada por ela ou pode ter sofrer influência dela própria, mas a gente consegue identificar na catedral de Brasília, para ficar num único exemplo, traços característicos que identificam aquela obra de arquitetura como a obra protegida pelo direito autoral. não adianta o arquiteto simplesmente traçar suas linhas, construir um prédio, desenhar um prédio, projetar um prédio, fazer os desenhos de um prédio. Se eu não conseguir identificar elementos característicos que os arquitetos chamam de partido, bem próprios de uma obra de arquitetura, aquela obra não vai ser protegida pelo direito autoral, o arquiteto não vai ter esse direito protegido. Tem um a outro tipo de obra que é protegida pelo direito autoral, que tem uma característica bastante particular, que são as chamadas bases de dados. É controvertida essa proteção pelo direito autoral, porque imagine que o direito está concedendo a proteção, está previsto na legislação, de uma base de dados. O que é uma base de dados? É uma compilação de dados. Um exemplo a gente fica bem claro. Imagine que eu queira fazer um livro sobre jurisprudência de direito autoral. Ou eu faça um site na internet e compile, faça uma base com todas as decisões judiciais publicadas no Brasil nos últimos 20 anos. Eu consigo fazer isso? Consigo fazer. Eu consigo reunir. e separar, por exemplo, por tema, titularidade, objeto, plágio. Eu posso fazer uma base de dados dessa, onde eu estou tendo um esforço muito mais físico do que intelectual, mas é preciso, aliás, e é possível reconhecer na base de dados também um esforço intelectual. e a lei garante ao titular, ou seja, aquele que produz a base de dados, direito sobre ela, com um limitador. Eu terei direito sobre a base em si. Eu não terei direito sobre os dados utilizados para produzir aquela base. Compreenda. Eu não... Quando eu faço esse exemplo que eu dei, se eu faço uma compilação, se eu faço uma base de dados de jurisprudência, coloco na internet, jurisprudência sobre direito autoral, separo por tema, eu terei um direito sobre o conjunto completo daquela base de dados. Eu não terei direito sobre a jurisprudência que eu coloco ali, porque todas as pessoas que pretenderem usar aquela decisão individualmente considerada, poderão usar e abusar daquelas decisões. Eu não me aproprio do dado em si. Eu vou me apropriar da base, do conjunto. E para me apropriar desse conjunto, é preciso também identificar elementos de criatividade e originalidade. Não adianta ir e também identificar esforço intelectual humano. Não adianta simplesmente eu programar um computador para que faça essa separação para mim. Eu teria direito... Olha como direito é interessante. Eu teria direito sobre o programa, os comandos que eu criei para que o computador fizesse aquela base, mas não teria sobre a base propriamente dita. Eu tenho que identificar esforço intelectual, criativo, original, na composição da base de dados, mas isso não me garante direito ao dado em si, em si considerado. E relembrando aqui, para finalizar a aula, que o registro não é obrigatório. Eu não tenho necessidade de registrar a obra para ter direito. Basta que eu exteriorize o meu pensamento, basta que eu transporte do meu plano de ideias para um pedaço de papel, para uma tela, para uma partitura de música, para um vídeo, para uma fotografia, para que a obra seja protegida pelo direito autoral. O registro é facultativo e o que o direito vai me exigir é simplesmente que eu tenha esforço intelectual, criativo e original. Na próxima aula, espero vocês, a gente vai tratar do tema titularidade do direito autoral. Nós vamos descobrir quem é o autor, como ele se torna autor e quais são as pessoas físicas ou jurídicas que podem ser titular de direito autoral. Até a próxima. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br